O engenheiro agrônomo tem investido na piscicultura no interior do estado. A nossa equipe de reportagem foi acompanhar. Confere. Piscicultura é um dos ramos da aquicultura que desenvolve o cultivo de peixes e outros organismos aquáticos. Essa modalidade de criação cresceu muito nos últimos anos e movimentou uma parte importante da economia do estado do Rio Grande do Norte. Na atividade rural você não pode ter aquela história dos ovos de uma cesta só. Se você cair e quebrar. Então você tem que ter diversas atividades para tentar viabilizar o empreendimento e continuar nessa atividade que é importante para a economia do país. Na geração de emprego, de renda, de tirar as pessoas da cidade. Então a gente acredita, eu sou agrônomo, sou bisneto, neto, filho de agricultor. E a gente, para viabilizar o empreendimento, felizmente a gente tem que procurar diversificar. Então nós temos hoje a bovinocultura de leite, a ovinocultura, agora o projeto de agricultura com a criação de peixes e com a experiência no futuro em camarão e água doce. E talvez na suinocultura. Então é um empreendimento que tem que ter diversas atividades para a gente somar e dar renda para conseguir continuar vivo. Com essas atividades, quantos empregos são gerados aqui? Hoje nós estamos trabalhando com cinco famílias. A gente usa um tipo de tecnologia avançado, um sistema intensivo, com automação de sistema de irrigação, com ordenhadeira mecânica. Então a gente não gera muito emprego. Mas a gente procura pelo menos manter essas pessoas recebendo um salário digno, umas condições de vida dignas, para poder também se sentir motivado a continuar no meio rural. Neste ambiente de tratamento aquático para a criação de peixes, é usado o que se tem de mais atual no mercado, para garantir uma boa produtividade. Esse projeto de agricultura a gente está usando o que existe mais moderno hoje. É um sistema super intensivo, com bioflocos, com reciculação de água. Essa água a gente troca todo dia, mas a gente não joga água fora. A gente joga só a parte de fundo de tanque, que nós vamos reaproveitar para irrigação. E o restante, a água passa por um processo de tratamento, um tratamento natural, como seria no modelo da lagoa de tratamento de esgoto. Só que aqui, no caso do peixe, que é a água dele mesmo, retorna para ele com água nova. E isso vai fazer com que seja sustentável, né? O nosso importante também, no nosso lembro, é a sustentabilidade, tanto na produção de leite, como na produção da agricultura. E a água que é usada aqui é de poços? A água daqui da agricultura é a água de poços. É a água que abastece os tanques de poços. E agora, nós estamos no período chuvoso, também as bacias de captação, onde é feita essa reciculação da água. Existe uma captação de água de chuva que é aproveitada no processo, nesse momento. Quando chegar no período de seca, vai ser a água dos poços com a água de reciculação das bacias. É no dia a dia, em suas atividades, que Seulirani encontra a tranquilidade e ameniza o estresse. É, depois de 36 anos de trabalho, né? Nada melhor do que você ter uma atividade como essa, piscicultura, bovinocultura, principalmente essa piscicultura hoje, para vir aqui, ficar conversando com os peixes, alimentando os peixes, né? E dando uma satisfação para a vida da gente, para o ego da gente e para a alma da gente. Então, felicidade de estar nas suas atividades. É, eu sou feliz. Eu gosto do que faço, tá certo? Eu faço porque gosto. E é isso aí. A gente vai lutando, inventando. Dizem que eu sou alquimista, mas não sou alquimista, não. Eu estou aqui porque faço porque gosto. E aí E aí E aí Amém.